Um DJ foi baleado após uma discussão na saída de uma boate, caso aconteceu em Rio Verde. E é pra lá que a gente vai agora com o Paulo Vitor. Paulo Vitor, como é que foi essa história? O que aconteceu e como é que tá o DJ agora? Boa tarde. Boa tarde pra você, Douglas. Boa tarde também a você que acompanha o Balanço Geral através da sua Record TV Goiás. Pois é, Douglas. Este caso aconteceu aqui na cidade de Rio Verde na madrugada do último domingo, por volta de 5 horas da manhã. Esse DJ estaria nesta boate trabalhando desde a madrugada de sábado. Ele estaria trabalhando por lá, quando na saída deste evento ele teria se envolvido em uma discussão com o autor do crime, porque de acordo com informações do autor do crime, a polícia, este homem, o DJ, teria acidentalmente atropelado a sua moto e não teria parado pra prestar socorro a ele, que, segundo informações, estaria em cima desta moto. Este homem, então, teria ficado irado com essa situação e teria seguido o DJ, que estava na companhia de um amigo, dentro de um carro de moto. O DJ teria ido até uma feira aqui da cidade de Rio Verde por volta de 5 horas da manhã, que é comum o pessoal ir lá no início de domingo pra comer pastel e ali aproveitar a feira que se inicia no início do domingo. Então, este homem foi até este local, parou ali o DJ, que estava na companhia de um amigo, e efetuou contra ele três disparos de arma de fogo com uma arma que, inclusive, a polícia apurou, que já estava com este homem dentro da festa, o qual ele estava algumas horas antes. Este homem, então, realizou três disparos de arma de fogo e um deles acabou atingindo o DJ de 26 anos de idade, identificado como Marco Silva, aí na região da cabeça. Imediatamente, este homem fugiu do local e quem estava no local prestou socorro ao Marcos. O Marcos foi encaminhado imediatamente para o Hospital de Urgências da cidade de Santa Helena, passou por cirurgia, porém, o seu estado de saúde ainda é considerado gravíssimo. A polícia também, imediatamente, ao receber informações sobre este caso, começou a procurar pelo autor deste crime e encontrou ele na cidade de Santo Antônio da Barra, a cerca de 40 quilômetros aqui da cidade de Rio Verde, escondido por lá. E lá, a polícia já conseguiu imediatamente levantar a ficha deste homem e viram que contra ele, ele possui uma extensa ficha criminal com crimes como roubo, porte de arma, roubo, receptação de drogas, tráfico e também um crime de latrocínio. Este homem foi preso em flagrante, ele também tem 26 anos de idade, foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e agora aguarda ir para o julgamento na casa de prisão provisória aqui da cidade de Rio Verde. E o grupo de investigação de homicídios, Douglas, deve continuar apurando este caso para entender o que teria acontecido e se a motivação deste crime teria sido realmente essa discussão por trânsito. No entanto, este rapaz de 26 anos de idade, identificado como Marco Silva, que é um DJ, ainda se encontra em estado gravíssimo no Hospital de Urgências, lá da cidade de Santa Helena. Mas que situação, hein, Douglas? Aí uma discussão de trânsito acabou terminando aí com esta tragédia. Volto com você aí no estúdio. Pois é, chama a atenção também a questão da segurança, né? Como é que um bandido entra armado num evento? É muito complicado e aí a gente deseja melhoras para esse rapaz aí. E parabeniza a polícia também porque agiu rapidamente e conseguiu pegar o cara. E que esse DJ melhore logo, né? É muito triste. Valeu, Paulo Vitor!